E você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar E tu pediu agora toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar, capta o tapinha na potranca Com o bumbum ela balança o elvo e chama de malandra Ela vai se apaixonar, papta o tapinha na potranca Com o bumbum ela balança e estrona, chama de malandra Ela vai se apaixonar, vai, vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, e dou tapinha na potranca com o bumbum Ela balança o elvo e chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, vai, tá ligado né, batidão chora Menino do bem de novo, sempre e com certeza, vai Alô Jones e Cadinho, tamo junto hein Você já foi, não tem jeito, vem comigo vem E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar E tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar Capta o tapinha na potranca com o bumbum Ela balança o elvo e chama de malandra Ela vai se apaixonar Capta o tapinha na potranca com o bumbum Ela balança e estrona, chama de malandra Ela vai se apaixonar, vai, vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar